Tem clima de paixão Eu não consigo mais me olhar no espelho Medo de ver as marcas da paixão Da paixão Você chegou na minha vida e só me deu desgosto Me enfeitiçou com o seu jeito de amar E me largou na primeira esquina E agora o que é que eu faço com meu coração? Maltratado todo nessa ilusão Perdi as contas, não vou mais amar ninguém E agora o que é que eu faço com meu coração? Maltratado todo nessa ilusão Perdi as contas, não vou mais amar ninguém Perdi meu tempo com você Vinte e quatro horas da minha vida Existindo pra você me querer Perdi meu tempo com você Vinte e quatro horas da minha vida Existindo pra você me querer Eu não consigo mais me olhar no espelho Perdi meu tempo com você 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 E eu não consigo mais me dar E o que é que eu Holiday Com meu coração maltratado Todo nessa ilusão Perdi as contas Não vou mais amar ninguém E agora o que é que eu faço Com meu coração maltratado Todo nessa ilusão Perdi as contas Não vou mais amar ninguém Perdi meu tempo com você Vinte e quatro horas na minha vida Insistindo pra você me querer Perdi meu tempo com você Vinte e quatro horas na minha vida Insistindo pra você me querer Perdi meu tempo com você Vinte e quatro horas na minha vida Insistindo pra você me querer Perdi meu tempo com você Vinte e quatro horas da minha vida Resistindo pra você me querer Pra você me querer Pra você me querer